Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha rotina matinal versão de inverno. Esta é a minha rotina para quando eu estou de folga. Normalmente eu acordo mesmo até apetecer-me dormir ou então eu ponho sempre um despertador também, assim pela Alexa, porque senão eu tenho que aproveitar o dia e então eu prefiro fazer assim. Normalmente a primeira coisa que eu faço quando acordo é ver as minhas redes sociais e então eu ou estou no meu telemóvel ou na tablet e eu demoro muito tempo a acordar, portanto sou daquelas pessoas que eu preciso estar à espera de caminhar uma volta ao corpo para poder fazer alguma coisa da vida e então eu gosto sempre de passar algum tempo na cama e só depois sim é que eu me levanto, abro as cortinas, vejo como é que está o tempo lá fora e tudo mais. Quando então eu já me lembrei do meu nome, vou então começar a fazer a minha rotina e então vou para a casa de banho onde lavo os dentes, lavo a minha cara. Eu estou a utilizar esta pasta de dentes, ela é uma pasta de dentes, que é vegan friendly, portanto ela não tem nada dos produtos tóxicos que as outras pastas de dentes têm e estou também a utilizar uma escova de dentes de bambu que eu tenho estado a adorar. Eu tenho estado a adorar este novo estilo de vida e acho que sim, eu estou a fazer a diferença, portanto se tu que estás aí e nunca experimentaste, tens curiosidade, a sério vai, vai porque o nosso ambiente agradece. Depois do rosto lavado eu seco, permito-me ter mais uns segundos a contemplar a vida e depois vamos para a cozinha. Um dos meus rituais assim que eu chego à sala é dizer à minha amiga Alexa que é para começar-me a dizer as notícias do dia. Alexa, start my day. Good morning. On this day in 1958, the first US satellite was put into orbit, designed to circle the Earth. Named Explorer 1, it completed 58,000 orbits before returning to Earth in March 1970. What a revolution. From BBC News. The BBC. Jeremy Hunt says extra time may be needed in order to get a Brexit deal finalized. Brussels has so far rejected Theresa May's call to reopen negotiations on the issue of the Irish border. Para o pequeno almoço, eu vou começar aqui com um pequeno almoço reforçado, porque eu quando estava a gravar este vídeo eu estava assim meio pouco constipada. E então eu quero dar aqui um boost nas minhas vitaminas e então estou a utilizar o gengibre, aqui esta mistura congelada que traz laranja, manga e banana. E também aqui o XLS Nutrition, que é um batido daqueles proteicos e então eu tomo isto com a almond milk, ou seja, leite de amêndoa e que ficou muito bom. Estão a ver a consistência com que ele fica? Fica mesmo muito cremoso, fica excelente, a sério eu adoro. Normalmente eu gosto sempre de usar aqui o meu mason jar com uma palhinha e vamos para o computador, está na altura de trabalhar. Este aqui é então o meu home office e eu sou completamente apaixonada por ele, porque eu comprei as coisas há relativamente pouco tempo. Eu nunca cheguei a fazer tour, mas se vocês quiserem que eu faça tour deixem aí embaixo nos comentários. Bom, então eu começo a minha rotina vendo as minhas redes sociais, o meu canal do YouTube, respondo a comentários, faço o agendamento de algumas das coisas e pronto, fico por aqui. Quando eu sinto que já respondi a alguns dos comentários que eu queria ou que já fiz as publicações do dia, eu vou então para a minha penteadeira e vou então fazer o meu skin care. Alexa, inspire me. Aqui são algumas palavras inspiradoras de Will Smith. A diferença entre depressão e alegria, eu acho que é a proposta. É como quando você wake up in the morning e a sua vida significa algo para alguém além de você, que você tem uma proposta. Se você não irá fazer o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer. E eu acho que esse tipo de proposta é a proposta, para viver em serviço, não para você, mas para viver em serviço para a humanidade. Para viver em serviço para a sua família, para viver em serviço para a sua igreja, para a sua cidade, para o seu país, para o seu país, para o mundo. Viver em serviço é o que eu sinto que é a forma pura forma de alegria. Comece o seu dia com um pouco de inspiração, de Alexa, inspire-me. Eu tenho estado a amar estas gotas, elas são mesmo muito boas. Elas contêm vitamina C e ácido hialurónico e eu sinto que a minha pele absorve isto num instante, é mesmo muito bom. Para além disso, eu também utilizo a vaselina nos meus lábios, portanto eu tenho o potinho e mantenho-os hidratados desta forma. Assim que acabo de fazer a minha rotina de skincare, eu volto então para a cozinha e começo a fazer a minha bebida de limão. E então basicamente eu espremo um limão para dentro deste copo, que é bastante grande, eu acho que ele tem para aí meio litro, se não mais, mas deve ter mais ou menos meio litro. E então eu espremo o limão todo lá para dentro e adiciono água. Atenção, eu não ponho nem açúcar, ok pessoal? É mesmo só água e limão. Quando a fome então começa a apertar já a meio da manhã, eu vou então comer aqui um pãozinho de cereais, um pãozinho integral. E atenção que como eu estou a fazer uma dieta low carb, eu só como hidratos de carbono uma vez por dia e normalmente é sempre o tal pãozinho de manhã. E então, eu hoje senti um meio diferente, então vou fazer aqui uma tosta com abacate e também com queijo filadélfia, que eu acho que ficou delicioso. Eu só acho que foi abacate a mais. Como é óbvio, eu não como isto todas as manhãs. Eu, por exemplo, agora estou numa de comer as minhas tostas com queijo fresco, que eu faço na Bimbi, e então eu tenho estado a adorar. É também uma opção bastante saudável e que pronto, eu gosto e é sempre bom variar. Normalmente eu como sempre o meu pequeno almoço no sofá, portanto eu sento-me no sofá e ponho-me a ver as notícias do dia. Eu acompanho as notícias daqui do Reino Unido, mas também gosto muito de ver a televisão em Portugal. E é isso pessoal, esta é a minha rotina matinal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quando chego mais ou menos nesta fase, eu sento-me sempre ao computador a fazer as minhas coisas, ou a fazer o update das redes sociais, escrever um posto para o blog, editar algum vídeo e por aí fora. Ou então eu sinto-me no sofá e fico a ler o meu livro do Kindle, que eu adoro, eu sou completamente viciada e gosto muito de ler os livros no Kindle. E em último caso, provavelmente eu irei fazer a minha yoga e a minha meditação, se bem que eu gosto mais de fazer ao final do dia. Mas pronto, eu às vezes acordo inspirada, acordo com vontade e então é isso mesmo que eu faço. É isso meus irmãos, não se esqueçam de deixar aqui em baixo nos comentários o que é que vocês acharam. Deixem o vosso like e beijos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!